Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo Agora há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo Agora há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a engrerar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Estou de volta pro meu aconchelo Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vir na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar A vida a gente tem que entender 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 A vida a gente tem que entender